MPB-FM apresenta Instrumental MPB, com Léo Gandelman. Alô, ouvintes da MPB-FM. Olá, público presente aqui no Teatro Municipal de Niterói. Estamos começando mais um Instrumental MPB, ao vivo, recebendo hoje a visita do grande músico, um ícone do trompete brasileiro, um cara que já passou por inúmeros países, por diversas situações musicais, hoje com a música superestabelecida. Eu estou falando do grande amigo, o grande trompetista, Paulinho Trompete, como diz o próprio nome, o sobrenome é Trompete, que vem aqui com a banda Sambop. Então, Paulinho, um prazer receber você aqui no programa. O trompete já virou seu sobrenome, não é isso? É, porque já fazem 40 e poucos anos, então já faz parte da minha vida. Já ficou associado. Não existe o Paulinho sem o trompete. Não. Nem o trompete sem o Paulinho, está certo? Sem o Paulinho, não. Então, prazer receber a banda que também já está associada aqui com o trabalho do Paulinho, a banda Sambop, que depois será apresentada individualmente. Falaremos depois. Isso. Vamos direto à música. A gente vai ouvir aqui, então, músicas do seu mais recente lançamento, não é? É só a composição do Duval Ferreira, um trabalho que a banda fez, que o Duval ia participar, mas ele partiu antes, mas ele está presente com a gente. Então, é um trabalho sobre a vida e obra de Duval Ferreira. Como chama o CD? O CD chama Tema Feliz. Muito bom. E foi lançado por onde? Foi lançado pela Guanabara Record, uma gravadora de São Paulo. Tá, depois você vai falar pra gente como a gente encontra e etc e tal. Mas, pra começar, o que a gente vai ouvir, Paulinho? Vamos ouvir o Clichê, que é a abertura, logo em seguida Sambop e o Samba Novo depois. Então, de Duval Ferreira, a gente começa com a abertura Clichê, depois Sambop, que dá o nome à banda, e o Samba Novo, com Paulinho, o trompete e a banda Sambop. Vamos lá! Um, dois, três, vai! Se inscreva no canal 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 E aí Noventa vírgula três Instrumental MPB E aí 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 lá fora, apresentando música brasileira, o trabalho do Amileto, essa banda aqui. E foi um negócio muito bonito, porque as pessoas gostam de música brasileira. Só falta o Brasil também gostar mais um pouco de música brasileira, música instrumental. Então, a gente fez uma viagem que foi gratificante para nós. Onde vocês estiveram, Paulinho? Estivemos em Paris, estivemos em Frankfurt, estivemos em Berlim, estivemos em Ucrânia, Rússia, Sérvia, Polônia, Croácia, Lituânia, Estônia, Letônia, vários lugares. Essa banda não para mais, né? São verdadeiros embaixadores da música brasileira no mundo. Depois eu vou apresentar a cada um e a gente vai ter uma palavrinha aqui de cada um. E é o seguinte, esse trabalho do Durval é um trabalho também muito importante. O Durval também é um compositor super importante para a música brasileira, que não teve lá aquele reconhecimento no Brasil também, né? É verdade, é verdade. E essas músicas todas que vocês estão ouvindo vêm da caneta do Durval, uma grande figura, um grande amigo, guitarrista que fez parte do movimento da Bossa Nova, não só da Bossa Nova, como do Samba Lanço, Samba Jazz. Ele esteve presente em todos os grandes momentos da música brasileira, né? É verdade. Ele, para quem não conhece, ele fez parte do conjunto Ed Lincoln, um conjunto da época que fez muito sucesso, que fazia baile, que eu tive o prazer também de tocar nesse conjunto. Foi daí que foi minha escola. É, o Durval deixou uma marca muito grande na música brasileira e é muito oportuna essa homenagem que o Paulinho faz para o Durval. A gente ficou muito feliz com esse lançamento e a gente espera que esse trabalho tenha uma vida longa, uma vida eterna, porque é importante a gente divulgar o trabalho do Durval Ferreira, né? Bom, então a gente estava falando que foi uma ideia bem feliz da sua parte. O que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir agora o que faz parte do do nome do disco, chama Tema Feliz, depois Diagonal. É isso. Então, a gente ouve agora, quer dizer, eu não falei o que a gente ouviu, a gente ouviu o Samba Novo e o Sambop. E agora a gente ouve Tema Feliz e Diagonal, composições também do Durval Ferreira, que fazem parte do CD do Paulinho Trompete. Então, vamos lá, vamos ouvir. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tudo a ver com samba o samba A e o sun blues do Durval Ferreira na interpretação de Paulinho Trompete e a banda Sambop 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 Tchau, tchau. 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 Instrumental MPB. Eu sou o Leo Gandelman e hoje recebemos a visita de Paulinho Trompete e a banda Sambop. Bom, Paulinho, e os planos para o futuro? Eu vou gravar outro disco com essa banda, prosseguir o caminho da música instrumental, que é o nosso dever, e sempre fazer música brasileira. Você está indo para Portugal também, não é isso? É, estou indo para Portugal tocar numa festa muito bonita lá dos brasileiros e volto, não sei quando, mas eu volto. Então, que seja breve a sua passagem lá, que você volte logo para alegrar aqui a nossa música. E, bom, novamente obrigado a você aqui pela presença no programa, todos aqui da banda Sambop. Já estão convidados para voltar sempre, depois a gente combina novos horários, está certo? Muito legal. Então, para encerrar o programa... Posso deixar meu e-mail? Ah, sim, por favor. Ah, sim, por quê? Contatos com o Paulinho Trompete. Porfute, Facebook é paulinotrompete, rj.gmail.com e tem www.paulinotrompete.com.br. Vocês vão ver tudo lá sobre viagens, sobre fotos, gerais. paulinotrompete.com.br. É isso aí, quem quiser contato com ele. E lá a gente acha seu disco também, no site? Acha, acha. No site tenho todo o disco e na Radio Wall também, de graça. Tá certo. Então, para encerrar aqui nossa audição de hoje, né, nossa apresentação, o que que a gente vai tocar, Paulinho? Podemos tocar o Batida Diferente, né, do Duval Ferreira também. Mas antes... Então, eu vou tocar uma música minha, que chama Via Bangu. É, o Paulinho é de Bangu, né, tá homenageando o bairro. Então, do Paulinho a gente vai tocar o Via Bangu e depois Batida Diferente. E eu vou dar uma canja aqui com vocês, falou? Então, vamos lá. Aplausos 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 Amém. 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 90,3 Instrumental MD. Tchau. 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 Valeu. Paulinho trompete à banda Sambote, no piano. Amireto Stamato, no baixo. Nem Conceição, no sax tenor. Vidor Santiago, na bateria, Erivelto Silva. Trombone, flúgel, trompete. Paulinho trompete. É isso aí. Obrigado a todos pela presença, pela vibração, pelo carinho. Nosso programa vai ao ar todos os domingos, sempre às 10h30, na 90.3 MPB FM. O programa pode ser escutado também no seu computador, no site da rádio www.mpbbrasil.com.br. Lá você pode encontrar também as edições dos programas anteriores. E, toda segunda quarta-feira do mês, a gente grava diretamente aqui do Teatro Municipal de Niterói. Obrigado a todos. Valeu. Aplausos aqui. Paulinho trompete, banda Sambote. Valeu. Instrumental MPB com Léo Gandelman.